O passeio de bicicleta está sendo aqui no Parque da Sheridan, enorme, muitas pistas para passear, fazer exercício, fazer churrasco, estive aqui há três semanas atrás fazendo um churrasquinho, hoje eu vim fazer exercício. Ai que delícia, e o dia está fresco, estou adorando. E aqui nesse mesmo parque existe estacionamento para quem tem trailer aí, casa móvel, para estacionar. Lindo, né? Tem muita opção aqui, viu? Tem piscina, tem quadra de tênis, tem equipamento para malhar, tem os espaços para fazer churrasco, que tem os espaços grátis, e tem também os espaços que você pode alugar com mesa e tudo, fazer a sua festa de aniversário aqui das crianças, trazer aqueles brinquedos infláveis para as crianças brincarem. E essa época é uma época muito boa, porque não está tão calor ainda. Então janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ainda está gostoso para vir para o parque. Ah, então venha conhecer, olha que lindo. Eu adoro esse parque, primeira vez que eu vim aqui andar de bicicleta, estou adorando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que delícia! Tô toda energizada nesse lugar. Tchau, tchau.